E senti, gata nos seus olhos, três miradas, desmilar, pele florada, parece até com uma fada Vamos ver as estrelas na minha casa atrás da cara Você sempre vai, mas vem e me volta, você tem Gata nos seus olhos, tu é esmeralda, desmeralda A pele florada parece até com uma fada Vamos ver as estrelas na minha casa atrás da cara Você sempre vai, mas vem e me volta, você tem Gata nos seus olhos, tu é esmeralda, desmeralda